Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender como descobrir qual é a build que está no seu Windows, a versão da build que está instalada no momento. Mas antes, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, porque eu sempre coloco conteúdos novos aqui, toda semana tem coisa nova, de diversos assuntos, tanto do Windows, dos aplicativos do Office e de diversos outros aplicativos aí, beleza? Então, se inscreve, marca o sininho, que assim você sempre fica sabendo dos conteúdos novos assim que eu subo os vídeos, beleza? Então, vamos lá. Bom, a gente vem aqui na busca do Windows, bastante tranquilo, e digita WinVer, que é a versão do Windows, e dá Enter. Pronto, já temos aqui como saber a versão do Windows. No meu caso, estou com o Windows 10, versão 16.07, e a build é essa daqui, 14.393.198. Então, essa é a versão aqui do meu Windows 10, porque existem algumas versões, e essa é a build que eu estou. Tá bom, pessoal? Bastante fácil aí, e é importante para vocês saberem na hora que vocês tiverem que baixar atualizações, questões de segurança e tudo mais. Então, é importante saber isso, beleza? Então, se o vídeo foi útil, clica aí no curtir para eu saber que está ajudando, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que também querem saber isso, e não esquece de deixar o seu comentário abaixo, seja se você tem dúvidas, se você tem sugestões, ou qualquer outro comentário que possa também ajudar outros usuários aí, beleza? Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima!